E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo sobre esse conteúdo com base no livro Mu e Netter de Anatomia. Então galera, se você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve aí no canal galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar nele e você está participando aqui da comunidade, lembrando de segunda a sexta, temos vídeos novos aqui todos esses dias sem falta. Beleza? Então vamos ao que interessa, hoje vamos falar sobre a região inguinal, o canal inguinal, o canal femoral, as estruturas ali que estão compondo essa região. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que é essa região inguinal galera? Olha aí na imagem, olha onde fica. Que região é essa galera? A região inguinal fica ali na região inferior do nosso abdômen, já na região pélvica, fica realmente ali nessa região de transição entre o tronco e o membro inferior, né? Você vê que já está basicamente ali bem no finalzinho do tronco e já se continuando com os membros inferiores, com a raiz da coxa. Tranquilo? Então, se perguntar para você onde fica, aí você já sabe. Tranquilo? Esses dois locais aí. Agora, a gente tem que saber que ali existe o canal inguinal e o canal femoral. E o que separa exatamente esses dois canais seria o ligamento inguinal. O ligamento inguinal, acima dele estaria o canal inguinal e abaixo dele está o canal femoral. Nós vamos falar detalhadamente de cada um desses canais, mas como que é conformado esse ligamento inguinal? Galera, ele vai desde ali da espinha que vai ântero superior até o tubérculo público. Então, ele tem essa região de transição e vai acabar separando esses dois canais. Então, galera, agora vamos falar primeiro sobre o canal inguinal. Quando a gente fala de canal inguinal, o que a gente tem que saber é que ele é como se fosse um canal mesmo, um túnel. Um túnel por onde passa estruturas que vai do abdômen para a região mais externa do corpo. No caso do homem, ele vai atravessar e vai para ali a bolsa escrotal, tranquilo? E na mulher, ela vai atravessar e também vai ter esse papel aí de canal que vai do abdômen para a região mais externa. Beleza, galera? Agora, como é conformado esse canal inguinal? Lembrando que nós temos o canal inguinal e o canal femoral. O canal inguinal, galera, ela possui basicamente quatro paredes. Vai ter ali uma parede que seria anterior, uma posterior, uma superior e uma inferior. Então, vamos ver isso agora. Galerinha, quando a gente fala da parede anterior, no caso desse canal inguinal, a gente tem que destacar aí a poneurose do músculo oblíquo externo. Ele que estaria nessa posição mais anterior, juntamente com ele, o músculo oblíquo interno. Então, a poneurose do músculo oblíquo externo e o músculo oblíquo interno, eles formam essa parede anterior. Para ficar mais fácil de você entender, olha essa outra imagem. Aqui a gente vê realmente eles estão o quê? Formando essa parede mais anterior. Tranquilo? Vai ficar mais fácil quando a gente fala da parede posterior. Olha só a parede posterior. Ela vai estar sendo formada aí pela faixa transversal. Talvez nessa imagem não fique tão clara, mas olha essa outra agora. Você vê que ela realmente está mais posterior? Pois é. Então, no anterior, quem que está ali? A parede anterior, músculo oblíquo interno e a poneurose do músculo oblíquo externo. Está mais anterior. Já posterior é o que a gente está vendo aí, que seria essa fáscia transversal, que pega toda essa porção mais posterior. Já quando a gente fala do teto desse canal inguinal, ou a porção superior, aí a gente já tem que destacar a presença do músculo oblíquo interno. Também, além desse músculo oblíquo interno, o músculo transversal. Então, eles estariam ali mais superior, nessa porção mais acima. Já quando a gente fala do piso, ou a porção mais inferior, aí a gente já destaca o próprio ligamento inguinal, que a gente falou. Que vai desde ali, exatamente, daquela porção da espinha anterossuperior, a espinha ilíaca, e vai até o tubérculo público. Então, ele vai decorrendo, exatamente fazendo esse piso aí, como a gente vê na imagem, fazendo o piso para esse canal inguinal. Lembrando que esse ligamento inguinal, nada mais é do que um prolongamento dessa aponeurose do músculo oblíquo externo. Tranquilo? Então, lembre-se, nós temos uma parede anterior, uma posterior, temos um teto, e temos esse piso aí. Esse piso, ou a região inferior do canal inguinal, que é formado pelo ligamento inguinal, ou de polparte. E ainda temos a presença do ligamento lacunar. Tranquilinho, galera? Então, basicamente, é isso que a gente tem que destacar sobre essas paredes, essas porções que estão delimitando o canal inguinal. E claro, galera, se a gente está falando de canal inguinal, a gente sabe que ele é um canal. Ele é como se fosse um túnel. E ele possui uma porção mais anterior, ou aquela que vai estar levando o conteúdo para fora, e um canal que está mais ali, de certa forma, mais interna. E exatamente essa porção mais interna, ela é chamada de anel, ou anel interno, ou profundo. Está ali, esse anel, como a gente vê aqui nessa imagem. Já o externo, seria o anel externo, que levaria, talvez, ali, esse conteúdo, que estava internamente, para mais externo, né, galera? Então, ele tem esse anel interno profundo, e esse anel ali, mais externo, né? O anel externo desse canal inguinal. Lembrando, galera, que como é um canal que vai do abdômen para essa região mais externa, muitas vezes pode acontecer a famosa hérnia. Onde, como a gente vê nessa imagem, uma alça de intestino pode acabar atravessando essa região, levando a essa presença de hérnia. E aí tem que ter uma intervenção cirúrgica. E é muito mais comum em homens, né, galera? A gente tem que destacar isso, devido ali, esse canal, né, que vai passar a presença dos canais espermáticos, né, que vão passar por dentro desse canal inguinal. Então, muitas vezes pode acabar essa alça intestinal passando por ali, levando a essa hérnia. Galera, antes da gente falar do canal femoral, né, a gente já falou do canal inguinal. E o canal femoral a gente fala daqui a pouco. Eu tenho que destacar pra você o triângulo de Hasselbar. Esse triângulo de Hasselbar, que vai ser delimitado exatamente ali, nessa parede mais lateral do músculo reto do nosso abdômen, esses vasos epigástricos que a gente vê aí na tela, e o ligamento, o próprio ligamento inguinal. Agora, a gente tem que saber que essa região, ela não tem só uma importância anatômica, mas também uma importância clínica. Uma importância clínica porque ali é uma região que, às vezes, devido às compressões, a uma ação mais, como poderíamos dizer assim, mais excessiva de força do indivíduo, isso pode levar a uma formação de uma hérnia. Exatamente porque ali não é uma região tão resistente. Então, devido às pressões, compressões, esforços, isso claramente, galera, pode levar, sim, à formação de uma hérnia nessa pessoa. Então, lembre-se desse triângulo aí de Hasselbar, que vai estar exatamente formado por essa porção mais lateral do músculo reto do abdômen, os vasos epigáfricos e essa porção aí do nosso ligamento inguinal. E, claro, mais acima tem o triângulo lateral e abaixo o triângulo femoral. Então, galera, a gente falou do canal inguinal, falamos também ali da presença desse triângulo de Hasselbar. Falta falarmos de quem? Do nosso canal femoral, né? Que estaria ali mais inferior a quem? Ao ligamento inguinal. Então, qual é a delimitação? A gente vai ter o trato ilho público, que estaria delimitando. Teríamos também a presença do ligamento de Cooper e ainda o próprio ligamento inguinal, que estaria formando essa região que a gente chama desse canal femoral. E como a gente vê aqui, galera, o que vai estar passando por esse canal femoral seria os vasos femorais, que claramente vão ter uma ampla capacidade e função de irrigar e ter função aí fisiológica na irrigação dos nossos membros inferiores. Tranquilo, galera? Então, a gente falou do canal inguinal, canal femoral, a região inguinal, a sua conformação e também a presença desse triângulo de Hasselbar que a gente viu que tem aí uma importância não só anatômica, mas clínica devido à fragilidade que existe ali que pode levar a uma hérnia. Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha aqui um resumo sobre essa região inguinal. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve aí no canal e vamos continuar os nossos estudos. Valeu!